Está em Bum... Mbappé! Ronaldinho... Thiago... A metida de bola pra frente! Abriu o jogo pela ponta! Recebe o Ronaldinho! Vem a batida! GOOOOOOOL!!! Um gol que p... Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Milton. Até a próxima, amigos. Fabinho vai tentar uma jogada curta por ali. Cruzou! Bola! Van Basten! GOOOOOOOL!!! Estratégia de manutenção da posse de bola. É Milton, mais ou menos como um tic-taca mesmo. Aquele clássico já espanhol, que é muito bacana, muito bonito e é um conceito básico. Vem a batida! Vem a batida! Bateu! Gol! Opa! Que presente para o adversário! Griezmann Griezmann tenta o lançamento e olha só quem apareceu e ele chegou livre para a marca chutou GOOOOOOOL Busquets Ronaldinho Thiago Thiago bateu para o gol obrigado Milton até a próxima transmissão olhou e cortou essa bola Carlos Ronaldo Ronaldinho passe por si a batida chegou rapidinho no rebote GOOOOOOOL esse foi para esfriar de vez o adversário Kahn bateu roupa nessa que beleza vai começar outra vez acabei de saber aqui que não houve substituição vem a batida GOOOOOOOL agora a vantagem subiu para dois gols um gol com muito estilo golaço carrinho sem falta Busquets Busquets Messi Bola enfiada entre a marcação olha bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL mais duras meu amigo é a bola que você precisa jogar não é na canela do aniversário não é puxar a camisa do outro típica falta desnecessária absurda para que fazer isso Iniesta lançou olha a chance GOOOOOOOL um gol espetacular um golaço que merece placa muito obrigado é um prazer de ofício estar contigo Milton até a próxima amigos goleiro que se vire porque esse cara sabe guardar uma cobrança ele fala vir no GOOOOOOOL GOOOOOOOL Cafu Entramos nos acréscimos agora Iniesta Pirlo vai mandar a bola de Lukaku olha o gol e ele consegue afastar a pressão gole é não ter o que fazer né tá perdendo o jogo tem que atacar tá certo Mauro tem que partir pra cima não tem mais muito jogo pela frente eu nunca a batida GOOOOOOOL Deu o Piero Mertens Tadich a metida de bola vem a batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL E agora GOOOOOOOL Muitas vitórias antes de encerrar queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre e a bola fica tranquila com o goleiro Arnold ai cara Thiago GASCOIN olhou e cortou essa bola ninguém segura onde é que ele vai parar a batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL vantagem de 2 gols importante aumentar se as coisas continuarem assim não vai incomodar o goleiro até o final da partida a metida de bola pela direita lançamento por entre a defesa deu o Piero lá vem outra batida GOOOOOOOL vai tentar a batida pro gol e é GOOOOOOOL A CIDADE NO BRASIL